Música Originalmente ele foi pensado como um medo, mas ele era um elefante branco, então tinha que se dar uma utilidade para ele. O primeiro governo republicano de São Paulo viu neste prédio uma possibilidade muito interessante. Usar o espaço que era em memória da monarquia, não para celebrar a monarquia, mas para ocupar um espaço consagrado justamente para dessacralizar esse espaço. E o melhor que se poderia fazer era realmente alocar aqui o Museu Paulista. Música O Museu do Piranga, porque ele está localizado no Piranga, que é um lugar muito bonito e que tem uma tradição muito grande, mas também o Museu Paulista, porque há um olhar regional que foi se formulando ao longo dos anos de 1920, 30, 40, e que não deixou de estar presente em nenhum momento. Então, há ao mesmo tempo aqui uma curiosa articulação entre um museu que se pretende nacional, que é um memorial nacional, porque é um memorial da independência, mas propõe uma leitura regional para a nossa formação histórica. E o museu foi concebido como uma memória proposital de São Paulo como sendo o eixo do país. Música Esse protagonismo dos paulistas está, de alguma maneira, apoiado no protagonismo de alguns paulistas, sobretudo, bandeirantes, tropeiros, fazendeiros de café, que eram, na verdade, as origens históricas das elites cafeicultoras que governavam São Paulo naquele momento. Música Longe de condenar estas obras de arte como expressões equivocadas do passado, nós procuramos compreendê-las como uma certa representação do passado, como são todas. E, dessa maneira, capacitar o visitante para problematizar estas obras e, na verdade, problematizar qualquer imagem. Qualquer imagem traz em si valores, escolhas, recortes, e é isto que um visitante no Museu Histórico tem que desenvolver, em si, uma reflexão para lidar com esses recortes de uma maneira crítica. Música Paulistas sempre estudaram a história do Brasil e deixaram de lado sua própria história, achando que a história do Brasil e a história de São Paulo eram a mesma coisa. E nós sabemos que não é assim, né? Então, hoje, existe, assim, uma corrida contra o tempo para reconstituir a história de São Paulo com outros olhares e com outras fontes, né? Porque essa história ficou relegada a segundo plano, imaginando-se que Paulista era brasileiro e, quando se falava de São Paulo, falava do Brasil, né? Isso é uma grande arrogância, eu vejo, né? Mas o museu, ele carrega esta tradição, quer dizer, ele é museu do Ipiranga, portanto, ele tem uma projeção nacional como Memorial da Independência, mas ele tem esse viés de museu paulista, por ser o primeiro museu público de São Paulo e por ter essa preocupação com a história local. E a gente procura, justamente, desmistificar essa percepção de que São Paulo é o centro do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos essas pinturas maravilhosas, né? Que são tão impactantes, né? E que contam a origem do Brasil, né? A origem da colonização a partir de São Paulo, nós também temos outros acervos que mostram que não, né? Que essas pinturas, elas são recriações de uma história, né? Recriações produzidas muito, muito tempo depois dos episódios. Legenda por Sônia Ruberti Uma das nossas principais lutas, vamos dizer assim, é apontar para o visitante que o que ele está vendo aqui não é a história propriamente dita, mas são temas do processo histórico brasileiro tratados através de fontes que não são aquelas que, tradicionalmente, o historiador trabalha, que são as fontes textuais. Na verdade, cada objeto que está aqui, cada pintura que está aqui, é uma representação acerca de um passado que, certamente, nós não vamos reconstituir. Então, os objetos e as pinturas, eles falam mais da época em que eles foram produzidos, no caso, principalmente, da pintura do Pedro Américo, do que da época da independência propriamente dita. Pedro Américo tinha que fazer um quadro, tinha que fazer uma obra que memorizasse um episódio que marcou a história do país. Era essa a maneira clássica de retratar episódios da história que as pessoas não tinham visto. Essa história de São Paulo, essa passagem do século XIX para o XX, que é muito rica, a quantidade de coisas que você pode explorar nessas exposições. É um processo de descoberta. Você pode desenvolver uma gama muito variada de ações que superam aquilo que é a proposta do currículo, mas assim, de estímulo à percepção, de estímulo a... que pode ser uma simples visita de passeio, pode se tornar um momento bastante prazeroso de aprendizagem, sem mesmo, às vezes, a pessoa perceber que ela está aprendendo. A gente está muito vinculado ainda a uma ideia formal de currículo. E no museu isso pode ser muito diferente. A gente está muito feliz. Abertura O museu nunca é um lugar estático, ao contrário, nós estamos sempre pesquisando, sempre conseguindo mais acervos, então, por exemplo, recentemente, nós tivemos uma exposição chamada Papel de Bala, que era a exposição de uma coleção de invólucros de doce, de chocolate, de balas e tudo, que um senhor fez ao longo da vida e que nos doou. Fiz um sucesso imenso, porque muitas pessoas de várias idades chegavam nas vitrines e diziam, ah, bom, essa bala eu conheci na minha infância e agora não tem mais, e os jovens passaram a conhecer marcas que eles nunca tinham visto. Então, é uma forma de você indicar que o museu não trabalha só com a tela do Pedro Américo ou pintura histórica, mas trabalha com outras coleções. Produzir uma exposição dentro de um museu é um trabalho muito complicado, porque a exposição, no nosso caso, como museu universitário, parte sempre de uma pesquisa, ou seja, de um problema. E a partir deste problema é que se começa a pensar na visualidade através da qual esse problema vai servir de apelo para o visitante. Todos os detalhes precisam ser vistos. Como é que vai ser feita a legenda, se ela vai ser grande ou pequena, aonde que ela vai estar colocada, como é que vai ser a disposição dos acervos selecionados em função da pesquisa, e se nós podemos ou não desdobrar ou reduzir os acervos. Por quê? Porque a gente fica pensando, e fica imaginando, e fica selecionando. Daí depois fala, não, não vai ficar bem assim, os visitantes não vão entender desse jeito, a gente tem que encontrar uma outra estratégia de abordagem. Então, por exemplo, uma das exposições que é mais vista aqui no museu, que é a Imagens Recriam a História, um ano e meio para fazer. A proposta da exposição Imagens Recriam a História é viabilizar um olhar diferenciado para um acervo que, na verdade, nós já conhecemos há muitos anos, seja por livros didáticos, pela reprodução dessas pinturas e esculturas em suportes materiais que povoam a nossa vida, cadernos, notas, moedas, medalhas, porcelanas, embalagens, são quadros muito conhecidos no Brasil e que, de alguma maneira, foram organizados no Museu Paulista a partir dos anos 20, sobretudo, para reforçar uma ideia de que a história do Brasil era uma decorrência da história paulista. Claro que esta interpretação está já muito revista pela história do Brasil. Nós não compreendemos mais a construção de uma totalidade como o Brasil a partir do esforço de uma capitania, claro, e, sobretudo, não apenas destes agentes que as pinturas e esculturas do Museu Paulista celebravam. Nós organizamos a exposição, sobretudo, a partir de uma concepção de níveis de entrada sobre a reflexão das obras de arte, que são reunidas na exposição, de maneira a fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, percebam a forma. Essas pinturas e esculturas foram concebidas no momento em que a pintura acadêmica, a escola acadêmica de arte, no século XIX, ainda era muito partilhada pelas pessoas e, de alguma maneira, essas pinturas dialogavam com uma certa forma mais dilatada socialmente de percepção dessas obras. Claro que a aceleração das imagens no século XX, a própria banalização dessas imagens, fez com que sequer nós paremos, muitas vezes, diante dessas imagens. Nós calculamos o tempo de permanência diante de algumas telas de cinco metros, e a média, em algumas salas, era de dois segundos. Portanto, as pessoas, na verdade, reconheciam as telas, mas não paravam para observá-las, sobretudo, para problematizá-las. Houve um esforço de estimular a parar um tempo, a prestar atenção que há um gesto do pintor, há um gesto do artista, ele elabora a sua obra pensando nos planos e como ele vai colocar cada personagem. Então, quando a gente faz esses recortes, a gente está tentando estimular a pessoa a desenvolver esse mesmo processo. Os personagens não estão ali por acaso, principalmente no caso desse gênero de pintura, a pintura histórica. Eu penso que nos últimos anos, particularmente de 1986, 87 para cá, os historiadores brasileiros têm procurado chamar a atenção da sociedade para a riqueza e a complexidade da nossa própria formação. Eu acredito que a visitação ao Museu Paulista, a contínua visitação ao Museu Paulista, mostra como parcelas significativas do público se identificam com a sua história, sim. O passado é o passado, nós somos muito diferentes do passado, né? Então, essa distância não vai ser vencida. O que pode acontecer é nós tentarmos compreender a multiplicidade e a complexidade da nossa formação, não para usar esse conhecimento hoje, mas para que hoje a gente possa compreender melhor aquilo que nós somos e encontrar alternativas, saídas, inovadoras. Porque isto vai nos instrumentalizar para encontrar o novo e não para encontrar o que já passou. O que nos deixa muito felizes, mas ao mesmo tempo muito preocupados, é o seguinte, este acervo não para de crescer. Muitas pessoas podem imaginar assim, ah, o museu de história fica sempre tudo igual. Não, é o maior engano, porque o que nós recebemos de doação é uma quantidade enorme. Muitas vezes é um documento só, às vezes é um conjunto de porcelana, às vezes é uma medalha, às vezes é uma moeda, mas vai chegando e às vezes chegam doações que são muito grandes, que envolvem muitos itens. E nós não temos mais lugar para colocar, mas a gente continua aceitando porque é imperdível. Muitas vezes é um documento. O museu faz parte de um parque que é um dos parques mais visitados da cidade. Ele é o segundo em visitação, ele só pede para o Parque do Ibirapuera. A história, se a gente for reconstituir, é assim. Primeiro veio o museu, depois veio o primeiro parque, aí depois veio o Monumento à Independência, que é de 1922, 1923, mas foi inaugurado em 1926. E depois vem a Casa do Grito, que é um casebrinho muito simpático de pau-a-pique, um dos últimos vestígios de pau-a-pique da cidade de São Paulo. A Casa não é da época em que Dom Pedro passou por aqui. Ela foi construída, a primeira vez, por volta de 1860, 1870. Era uma casa muito simples, de um sítiozinho. E por conta da tela do Pedro Américo, e por conta das comemorações do quarto centenário da cidade, em 1954, ela foi transformada em Casa do Grito. Muita gente que vem visitar o parque não resiste e acaba vindo visitar o museu. Principalmente nos domingos gratuitos, o museu recebe uma população de 5 mil, 6 mil pessoas visitando o museu no mesmo dia. O trabalho de um educador de museu, em geral, é um trabalho bastante diversificado. Tanto porque o público que visitam essas instituições é bastante diversificado, como também as possibilidades daquilo que se chama educação. A gente tenta estimular que essa participação do professor seja mais ativa. Que ela comece em sala de aula, para isso que existem essas oficinas. Que o professor prepare o aluno, que ele tenha um objetivo muito claro do porquê ele está trazendo esse grupo, nesse momento da formação escolar, para esse museu. E ao voltar para a sala de aula, do mesmo modo, que ele retorne a visita, que não seja algo que caia na vida do aluno, sem uma relação com o todo que ele está aprendendo naquele momento. Qual é a ideia? O professor, com esse tempo, tem um desempenho de imagem mesmo, no começo do fim. Então, ele começa a sala de aula e ele é uma coisa de força. Muitas crianças que chegam aqui, não sabem mais quais são as figuras que estão representadas. Então, é curioso, porque há uma relação de identidade com o prédio, com o parque, com o lugar. Já se sabe que é o lugar da independência e tal. Mas não mais com tudo aquilo que está aqui exposto. Então, o que acontece com a gente? Nós também mudamos muito a nossa perspectiva de exposição. Então, esta saída para algumas mídias, alguma tentativa de interação maior, uma mudança na forma de colocar as legendas, na escolha daquilo que vai ser exposto, diz respeito a uma tentativa também de manter um diálogo constante com o público que nos visita. Uma das missões reservadas ao Museu Paulista é justamente a guarda e a conservação dos acervos imensos que ele abriga. O ponto de partida de restaurar uma obra se inicia pesquisando, levantando as fichas existentes no museu, nos nossos arquivos, sobre a história da conservação, se ela foi restaurada, quando que foi, o que apresentava de danos e o que foi feito. Essa obra, a posse da Amazônia, ela está com um craquelado, com um desprendimento insistente. Então, tudo indica que seja a umidade que vem do verso da obra. O craquelado, quando a camada racha e conforme ele vai evoluindo, essa rachadura, as escamas do craquelado vão se soltando da base. Essa unidade do ambiente, ou do local onde ela está fixada, faz com que o tecido, que é o suporte da tela, ou a madeira também do chassi, eles se dilatam e se contraem conforme mudam as condições ambientais. Essa movimentação da obra causa essas rachaduras e craquelados. Nós aderimos um tecido no verso original da obra, como vocês podem ver aqui. A função dessa reentelagem é fortalecer o suporte original e criar dificuldades para que essa tela continue se dilatando e contraindo. Estamos nivelando as lacunas, onde houve perda da camada pictórica tem que ser nivelado para receber o retoque, recuperando assim a leitura da obra. A prática, pelo menos no Museu Paulista, é de não retirar do objeto as marcas do tempo. Uma peça que chegou para nós danificada, ela permanecerá danificada. Mas o que se faz é impedir que o dano tenha prosseguimento. O monumento que se transformou em museu, que é um centro de pesquisas, que é um centro universitário voltado para a produção de um conhecimento sobre a história do Brasil. Então, a história que eu contaria não era a história do Brasil, mas era a história deste museu. E da sua relação afetiva com o público desta cidade, do país e com a sociedade, de uma forma mais geral. Era essa a história que eu ia contar. Eu não ia contar a história da independência. Eu ia contar a história deste museu. Eu ia contar a história do Brasil. Eu ia contar a história do Brasil.